Veja agora como transformar seu carro através do TANI. Estamos aqui hoje para falar sobre TANI e o nosso convidado é o Júnior. Júnior, o que você tem aí para falar sobre esse carro, sobre esse novo conceito? Bom, é que a gente participa de muitos campeonatos de som, país afora. E o que a gente percebe é o seguinte, hoje você botou uma roda, botou uma suspensão, já não está sendo o suficiente para você se destacar e para você ter uma colocação expressiva nos campeonatos. Então a gente apimentou um pouquinho o TANI desse carro aqui. Eu diria para você que ele tem recursos únicos no mundo. Júnior, eu percebo que hoje, na verdade, não é só mais o som que está importando no carro. Você percebe que hoje tem uma preocupação com a pintura, com rodas. Então mudou um pouco esse conceito. Gostaria que você me falasse um pouco mais sobre isso. Com certeza. É o que tu falou agora, né? Não só você está colocando um item de acessório, você vai estar se descartando nos campeonatos. Hoje tem que ser conjunto. Hoje é conjunto. Você tem que ter pintura especial, você tem que ter uma roda diferenciada. A gente tem uma mecânica exclusiva. Tudo isso favorece que você tenha bons resultados lá na frente. E voltando para o campeonato, esses itens hoje, eles estão pesando também na hora da avaliação? Ou o foco continua sendo só o som? Não, é conjunto. É conjunto. O som passou a ser um item. Você tem todos esses itens que eu te passei agora. São um conjunto que é avaliado pelos juízes, onde você se qualifica ou não. Vai estar no ranking ou não. Ok. Vamos pensar agora no público que a gente tem em casa. Como é que ele faria para chegar nesse carro maravilhoso, nessa obra-prima? Legal. Obrigado pelo maravilhoso. Bom, aqui é o seguinte. Eu diria para você que a gente tem que ter muita persistência também. Não adianta você chegar em uma instaladora e falar assim, olha, eu quero colocar esse sistema de som, eu quero fazer essa pintura. Não, você vai ter que se preparar para dar muita opinião, para estar antenado, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, antenado o que está acontecendo no nosso país e tirar proveito de todas as informações e fazer o teu projeto. E falando em custo, o que podemos pensar em custo para poder desenvolver esse carro? Bom, hoje eu diria para você que a gente relacionou os itens de acessórios desse carro e chegamos a uma cifra de 89 mil reais em equipamentos, né? Mais o valor do carro, em torno de 32 mil reais, aí você teria um custo aproximado de 128 a 130 mil reais. E para se começar a brincar de fazer um Tani, quanto que o mínimo que ele precisa ter para começar a fazer uma brincadeira, para começar a sentir, pegar o prazer dessa nova tendência? O Tani, ele se classifica em vários segmentos. A gente tem desde o básico até o extreme, que é o caso. O básico, ele consiste em você tornar o seu carro no interior. Aí seria pedaleira, manopla, um volante diferenciado, um banco adequado à cor do carro, coisa parecida. E isso teria um custo inicial mil reais. Mil reais você já começa a ter um Tani, uma identificação sua dentro do interior do carro. Quer dizer que já está ficando acessível, a gente já está podendo, não precisa ter tantos recursos, a gente pode brincar de fazer o Tani. Com certeza, hoje a gente tem muitas empresas nacionais atuando forte nesse segmento. As importadas de renome na Europa, Estados Unidos, já tem seus representantes aqui no país e isso otimiza um pouco o custo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri